Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, dia 2 de janeiro, terça-feira. Hoje nem tá com cara de terça, né? Sei lá, hoje tá meio com cara de segunda, ontem tava com cara de domingo. Mas, vamos lá, vamos voltar às nossas rotinas, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente gosta de futebol. E, cara, no vídeo de hoje eu queria trazer um assunto que tem sido muito especulado, muito comentado, cheio de idas e vindas em relação a Gabigol no Corinthians. Alguns torcedores, até mesmo do Flamengo, defendem que o atacante fechou seu ciclo. Outros ainda acreditam que ele tem total condições de voltar a vender em 2024 e que é uma peça fundamental para o acércio ofensivo do elenco do Flamengo. Então, eu fui em algumas lives, andei conferindo algumas lives de corinthianos para saber como que tá sendo essa repercussão. Outro assunto também que surgiu importante, nós até comentamos sobre isso em alguns momentos do nosso vídeo, há um possível investidor que iria colocar e iria financiar essa vinda do Gabigol para o Corinthians. Hoje, o presidente Augusto Melo assume a gestão do Corinthians, uma nova gestão, uma nova direção, com muitas expectativas para os torcedores do Corinthians de que a chave vire, de que os rumos mudem e que 2024 seja um ano de reestruturação, de mudança, mas mantendo-se ali competitivo dentro das competições, dos campeonatos. Então, nós vamos entender. Eu trouxe dois cortes aqui para vocês. O primeiro, ele é um corte mais torcedor. É uma visão do que o torcedor acha que pode acontecer nesse desdobramento de Gabigol no Corinthians. O outro corte, que já vai aparecer logo na sequência, é de uma informação que se tem dentro dos bastidores do clube. E essa questão do investidor ou não, faz ou não sentido, se existe hoje alguém ou se não existe hoje alguém. Então, o primeiro corte é lá do Tapa na Orelha, é um canal do Corinthians, então vai os créditos ali para o pessoal do Tapa na Orelha. E o segundo é do Identidade Corintiana, onde tem pessoas ali que são próximas dos bastidores do Corinthians, conhecem bem o clube e trouxe algumas informações a respeito desse possível investidor. Se existe, se não existe, como que está isso hoje. Então, eu vou colocar aí para vocês os cortes e aí a gente volta para dar uma complementada. Bora lá! Então, efetivamente, o Flamengo vai fazer um jogo de cena, se ele não fechar com o Corinthians, né? Vai fazer um joguinho de... Se fechar, na verdade, mais para frente, vai fazer um jogo de cena para todo mundo, tá? O Flamengo vai tentar segurar, mas todo mundo sabe, tanto é que não há negativa, nem do Vene, nem do Mauro César, que há um desgaste entre o Gabigol e a diretoria do Flamengo. Alguém nega isso? Só existe um porém. Não vendam para o Corinthians. É isso que está sendo tratado ao torcedor do Flamengo. Aos torcedores, até dos rivais, preferem que seja para um rival como o Vasco da Gama, do que para o Corinthians, porque sabe que um jogador que tem uma boa qualidade, uma excelente qualidade no nosso futebol, mas tem o marketing muito pesado a seu favor. Então, absolutamente, há um contra muito grande do Flamengo para entregar ao Corinthians, mesmo sabendo que se daqui a seis meses não houver um fechamento em relação ao Flamengo, o Flamengo com o Gabigol, e, inclusive, o Corinthians com o Flamengo, o Flamengo pode perder o jogador para qualquer time. E isso, eles não ligam. Preferem perder 2025. Preferem deixar eles no banco. Ele no banco. Certo? Então, há um jogo político, um jogo de marketing, e olhe bem, para vocês verem como são as coisas. O interesse continua. Mas, o ponto principal foi que o Corinthians está consultando o Firmino como opção. Tá bom? E ser uma opção não é problema nenhum. Até, digo eu, é uma opção de criar uma situação de pressão a uma decisão do próprio Gabigol. O Corinthians não pode ficar com à espera de um milagre, ou à espera de uma boa vontade, à espera de que o Gabigol disse ah, não, eu vou fazer um favor de vir para o Corinthians. Por isso que eu disse para vocês, você não está afim? Fica lá, cara. Fica lá. Fica sem renovar. Depois você aparece em 2025, se você quiser. O Corinthians aqui não pode ficar. Simplesmente, ai, eu vou ficar só com o Gabigol como opção. Porque a informação de contratação do Gabigol para um parceiro comercial, hoje, veio à tona através de uma matéria do portal do meu timão, que existe a possibilidade de ter alguém que não seria o Master, que poderia aportar essa grana para a chegada do Gabigol. Cada um com a sua informação. Com muita calma. O que eu recebi... Diga, Paulinho. Você já ouviu alguma conversa nesse sentido no clube? Uma pergunta franca, que eu não tenho ideia. Eu recebi que havia interesse do clube, porque o que se entendia? E se entende? Que a possibilidade de contratar melhores jogadores, nesse momento, não é utilizar o que nós não temos de grande receita. Portanto, a ideia de ter parceiros comerciais, e essa ideia, ela tem que ser, assim, absurdamente distanciado da Talsa e Paulinho, porque senão nada para a gente vai servir, a gente tem que tomar um cuidado quanto a isso, mas seria no sentido de ter uma parceira assinando a chegada de um atleta. E a gente tem que distanciar essa situação que houve com o tal do farelo de soja, que deu totalmente errado. Aliás, ele disse que não tem dinheiro nem para pagar advogado, aquele safado daquele cara. Entrou na justiça dizendo que não tem dinheiro para o advogado. Dito isso, o que eu tenho, Paulinho, dentro do clube, é que o interesse sempre teve em buscar parceiros para trazer jogadores, mas que não se tem, neste momento, dia 1 de 1 de 2024, alguém, assim, para passar o pix, tá? Não tem, tá? Se quer, ou se quer, lógico que se quer, eu não tenho a menor dúvida, não vou nem falar qual é o ramo das empresas que já contaram para mim que estariam sendo batidas na porta. É um ramo bem forte, realmente, claro, para ter dinheiro não pode ser fraco, mas não é caso de aposta. Não é caso de aposta. Então, o que eu tenho madrugadinha é que não se tem, não que não se deseje, mas que não se tem nesse momento, tá bom? Cara, o primeiro vídeo, como vocês viram, é uma visão torcedora, bem torcedor mesmo, em relação ao Gabigol, as impressões dele, o que ele acha dessa negociação. Ele fala que existe um jogo político acontecendo, até mesmo dentro do próprio Flamengo, que o Flamengo não quer ceder o Gabigol a um time como o Corinthians, e sim poderia ceder até mesmo a um rival. Essa é uma visão mais torcedora. Eu confesso para vocês que eu não acho que seja isso. Eu acredito que essa questão do Gabigol no Corinthians foi uma questão mais criada no intuito de efervecer o assunto. Eu acho que isso pode ser até um jogo político, mas um jogo político da presidência do Corinthians, que quer elevar a sua moral, quer colocar o Corinthians novamente nas rotas dos grandes jogadores e dos grandes nomes. E obviamente que se eles conseguissem um financiador, um investidor para isso, mais ou menos um modelo igual o Grêmio fez com o Soares, com certeza eles iriam dar essa cartada e dar essa investida. Não acho que o Flamengo vá abrir mão do Gabigol, não acho que o Flamengo queira isso, para nenhum clube. Eu acho que o Flamengo abriria mão do Gabigol para um clube da Europa. Eu acho que o Flamengo vai abrir mão do Gabigol para clubes brasileiros. E também, vocês viram ali, com o pessoal do Identidade Corintiana, que não existe esse investidor. Esse investidor não existe. Existe a intenção. Existem algumas empresas que podem sinalizar um apoio, mas hoje não existe algo concreto. Então, coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso e vamos observar o desdobramento dessa novela. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.